Olha, infelizmente, desde o começo da pandemia até hoje, 6.244 pessoas perderam a vida para a Covid aqui no Estado. Os números são da Secretaria de Saúde do Estado e quem nos traz agora os dados completos sobre o último boletim epidemiológico é o repórter Neto Mota. Põe aí na tela do BG. A última atualização do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Alagoas traz a atualização de mais 39 novos casos nas últimas 24 horas da Covid-19 por aqui. Mais três óbitos também foram registrados, sendo dois aqui na capital e um nos municípios do interior. Partindo agora para a tabela de atualização da Covid-19, do início da pandemia até agora Alagoas já tem 238.918 casos confirmados do novo coronavírus até o momento. Casos em investigação laboratorial são 5.063 pacientes recuperados 231.998 e nos 102 municípios de Alagoas óbitos por Covid-19 já bateram 6.244. Aqui do Farol, Neto Mota.